Violência se amplia nos Estados Unidos e Donald Trump critica anarquistas. Diante de confrontos em Seattle e Portland e marchas contra ações da polícia nas principais capitais, o presidente acusou a imprensa de glamorizar os manifestantes. O presidente Donald Trump está certíssimo, está coberto de razão. Tem sim um movimento que é de espalhar o caos na nação, promovido por essas antifas que são grupos, um casamento de anarquista com comunista, e eles têm tido sim uma cobertura bastante simpática da imprensa, porque odeia Donald Trump. Parece um país que eu conheço muito bem, onde a mídia chamava de manifestantes pela democracia, até mesmo torcida organizada criminosa de time de futebol. Vale tudo só para derrubar o governo?